Fala galera, mais uma visita, Rajmecast, episódio 3 aqui com a galera. Dessa vez com o professor Max aqui na Blackout. Tínhamos que conhecer um pouco do espaço dele, do treinamento dele. Então, primeiro, muito obrigado por você ter recebido aí. Queria que você se apresentasse para a galera aí. Quem ainda não conhece, né? Quem é o professor Max? Tchau, tchau. Bom pessoal, meu nome é Max de Castro, atualmente líder da equipe Blackout. Sou aluno do CC Artur Tubarão, mais de 10 anos treinando com ele. Tive meu primeiro contato com o Jiu Jitsu aos 14. Infelizmente, na época de curso, o kimono era algo muito caro. Ficava mais olhando, tentando aprender as coisas. Depois, já trabalhando com família, que a gente veio se dedicar de fato ao esporte, né? E aí, essa paixão, né? Que começou lá atrás com 14 anos. Nunca morreu, graças a Deus. E após ter construído família, né? Eu digo para a galera aí que você acha muito velho para começar a treinar. Eu já estava trabalhando com família, três filhos e comecei a treinar. E aí já se passaram 11 anos, né? Certo. E a gente está aqui liderando uma equipe, algo que a gente idealizou de faixa azul. Quem idealizou foi eu, o Éder e o Renato. Certo. Hoje, por motivo de trabalho, os dois seguiram uma outra jornada, mas sempre em contato com a gente. Certo. E a gente está liderando a equipe hoje. Dividindo o conhecimento adquirido com o Arthur Tubarão e compartilhando com o pessoal aqui da Blackout. Dividindo o conhecimento adquirido com a gente. Dividindo o conhecimento adquirido com a gente. Dividindo o conhecimento adquirido com a gente. Mas essa ideia foi, o senhor falou, desde Faixa Azul, né? Isso. Você tinha a ideia de ter uma vontade de ter o seu CT, né? Mas como é que surgiu o CT aqui, Black House? Foi o primeiro que já foi aqui ou o senhor começou devagarinho? Como é que surgiu o CT? Na verdade, assim, a gente sempre... Na verdade, o projeto de Faixa Azul começou, na verdade, com o projeto social. Certo. A gente sempre teve a intenção de fazer um projeto social, porque é uma equipe que já trabalhava, já tinha uma estrutura, uma estrutura financeira boa, família. Então a gente queria fazer algo diferenciado para abranger as outras pessoas que, de repente, não tinham conhecimento da arte, até mesmo deixar de marginalizar, porque o Jiu-Jitsu por muito tempo foi marginalizado, infelizmente, para alguns grupos de pessoas que caracterizou uma arte como uma arte violenta. E a gente nunca viu dessa forma, sempre viu como uma filosofia de vida, um estilo de vida. Então, na verdade, surgiu como uma ideia não de um CT para a gente... Não é assim, mas mais com o sentido de um projeto social. Entendi. Projeto de ajudar as pessoas mais carentes, trazer o esporte, libertar das ruas, né? Então a ideia foi essa. E aí a gente começou no projeto de azul, foi surgindo, foi surgindo. E aí o nosso amigo Renato, faixa preta também, do Arthur Tubarão, passou a dar aula em um outro local. E aí a equipe lá também cresceu. Certo. E aí a gente teve algumas mudanças. E vamos fazer o seguinte, tem um local, tem um espaço, vamos para lá. E se juntou mais um grupo de pessoas, juntou o Diego, ajudou o Igor, o Éder, eu e mais algumas outras pessoas. Não vou lembrar de todo mundo que ajudou, tá? Não vou lembrar de todo mundo, desculpa. E aí do dia para a noite apareceu, conseguimos montar, fomos atrás de tatame, falamos com o mestre Ricardinho, o mestre Ricardinho conseguiu os tatames para a gente, montamos tudo, vimos pintar, a gente tem fotos aí desde o início. Foi algo muito momentâneo, mas que surgiu. Foi suado, né? Sim, sim, surgiu, né? Relembramos o que a gente havia meio que prometido ali como faixa azul, de repente surgiu. Certo. E aí eu vim meio que para somar, aí de repente, um compromisso para um lado, um compromisso para o outro, só faltava a gente iniciar o projeto. Eu falei assim, rapaz, se é para iniciar o projeto, eu estou dentro, vamos. Aí eu vim, iniciamos com o KIDS, né? Que a gente tem um horário de segunda, quarta, sexta com o KIDS aqui. Certo. E quem quiser conhecer o espaço, a gente recebe muitas visitas aqui de várias outras equipes, o pessoal se sente muito à vontade, o que é mais engraçado, as pessoas sempre dizem aqui o seguinte, que nunca se sentiram tão bem em visitar uma academia quanto vêm aqui. Entendeu? Então, para vocês entenderem que é um ambiente super família mesmo. Certo. Tchau. 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 E aí, galera, dando continuidade aí ao bate-papo aqui, ó. O mestrão Arthur Tubarão, o cara, uma das lendas aí do MMA, do Pará, meu irmão, do Brasil, né? O dia eu estava me contando um pouco aí, mestre, o Arthur Tubarão, a lenda aí, o senhor falou que o senhor era da época, que lutava sem luba, mestre. Sem luba, cara. Como é que é essa situação aí, né? É, tá aqui, ó. Mão quebrada. Porque quando começou, eu sou da época do Vale Tudo. Mas o senhor começou no Jiu-Jitsu e foi migrando? Como é que foi? Foi só um bolo só. Cara, eu tenho um professor que não é muito bom da cabeça, entendeu? E aí, tudo na vida, para ele, era picolezeiro. Não, é tudo picolezeiro. O Gil sabe dessa história, ele sabe como é. E aí, eu fui um dos primeiros que pegou graduação mais rápido lá com o Ricardinho, mas porque eu treinava demais. Eu treinava no treino de 5 horas da manhã às 9 horas da manhã. E ia para casa, voltava às 4 horas e saía às 10 horas da noite. Todo dia é isso. E na época, a gente treinava o Pantera Negra para lutar um evento que teve aqui em Belém, que ia lutar, acho que o Paulo Afonso ia lutar o Andrezão e o caramba. Ainda luta o Pantera ou não? Não, o Pantera parou também, já faz tempo. E aí, o que aconteceu? Nessa brincadeira, tinha um outro amigo nosso, o Júnior Abel, Dantas, hoje o Coronel Netinho, essa galera toda é dessa época aí. Então, a gente trocava porrada de graça lá. Aí, o Abel falou assim, bicho, por que tu não luta? Eu falei, tá doido, rapaz. Minha mãe me mata. Antes de eu chegar lá, vai ter um evento fora de Belém aí. Bora, bora. Aquela foi apagar uma graninha boa, Mestre, né? Cara, mais ou menos. A gente pegou um banho nesse banho. Esse banho foi legal. Foi lá em Fortaleza, que eu lutei com o Egídio Sombra da Noite, mano. É legal, moleque. Eu li nosso nome. Ei, era muito sinistro. Ele entrava no ringue com uma caveira. Aquelas caveiras de Exu, aquela caveira de vela de Exu. A gente me dava o cara já... Ele entrava no ringue com aquela porra na mão, meu irmão. Porra, desse tamanho assim. E eu sempre fui gaiato, né? E tal. Aí, pra bater a foto, não conseguia olhar pro cara sem rir, porra. E aí ele dizia assim... Aquela encarada, né? Aí ele parou assim, cala a boca, porra. Cala a boca, para de rir. Era muito engraçado. E aí, esse foi o primeiro. Eu lutei, o Chachá, que é daqui da... Sim. De Ananindeu. A gente... Eu acabei ganhando o circuito. E a gente teve que sair correndo do hotel, porque o dono do hotel deu banho na gente. Nessa época, eu ganhei 5 mil reais. Caralho, né? Na época. O prêmio do circuito era 5 mil reais. E aí, o cara não pagou, né? Sim. Aí foi uma correria doida lá em Fortaleza, né? Para a gente voltar. Sim. Mas foi legal, assim. Porra, trouxe problema, mas já trouxe muita alegria. E aí, lutava sem luva essa aí. Caraca. Hoje, o senhor tem uma academia? O senhor está dando aula? Como é que está hoje? Cara, hoje, graças a Deus, eu trabalho na Academia Sense Life, com Arte Marcial, e estou num projeto da Usina da Paz. Sim. É, certo. Que é o projeto do... Graças a Deus, o nosso secretário, o secretário de esporte e lazer, o Cassandrade, está incentivando, junto com o Ignorman, essa galera toda está incentivando o esporte. E aí, na Usina da Paz, eu dou aula de boxe, dou aula de muay thai, dou aula de jiu-jitsu, dou aula de defesa pessoal para a mulher. E o projeto está legal, porque a gente vai criar atletas. A ideia é criar atletas. Entendeu? Então, eu estou com uma molecada lá, fantástica, muito bacana. Se um dia quiser ir lá para fazer alguma coisa, é muito bacana. E, mestre, é outra coisa, o mestre Max aqui só elogiou, né, os seus ensinamentos, foi o senhor que iniciou, praticamente foi o iniciado, né? Como é que o senhor se sente ouvindo isso hoje? Dá aquela sensação de poder cumprir, daquele... Cara, felizmente, na carreira de todo mundo, a gente cria algumas ervas daninhas, mas a gente cria coisas boas, entendeu? Então, Maxi, tem o Maxi, tem o Alanzinho, o Renatinho, era um moleque que, infelizmente, o trabalho dele, alguns problemas dele, acabou não permitido que ele virasse um bom atleta. Era uma puta situação para virar atleta. O Eder, que é o nosso Dino Marley, o meu monstrinho, o Frankenstein, desde os 14 anos que a pedida dele é Frankenstein, já era do meu tamanho. Então, são moleques que são focados para o ensino da arte marcial. Então, isso é, porra, para mim é muito gratificante, é muito bacana. Porque, como o Maxi falou... Eu pensei que o senhor se emocionou ali, mas ele está se emocionando. Mas eu sou um cara, apesar da brutalidade, eu sou um cara muito emotivo, cara. A galera me sacaneia muito aqui, que eu não posso começar a falar muito, que eu começo a chorar. Mas é verdade isso. Isso é bacana. E aí, é muito bacana porque a gente entende que pode ensinar sem a questão financeira. Então, se puder ensinar sem a questão financeira, é muito bacana o projeto. Sem ensinar, sem a questão financeira. O Maxi abraçou isso aí, o pessoal da Blackout, o Diego, o Éder, o Dani agora está aqui, o Alexandre. Pô, mestre, só tenho a agradecer aí. Pô, estamos juntos. E assim, só um aquele bate-papo leve, né? Porque a gente quer o senhor lá no podcast. Não, tem história. Que aí vai surgir... Não pode provocar minha língua. Aí vai surgir aquelas histórias. Hoje eu fui só mais ou menos ali, né? Porque a gente vai selecionar aí daquelas histórias. Ah, pô, tem muita história. Como eu falo, o senhor, eu sou um dos dinossauros dessa bagaça aí. Aí nós chamamos o mestre Ricardinho também aí. Pum! Pô, mestrão, obrigado. Porque ele vai provocar e eu vou acabar falando. Aí vai dar merda. Tem que preparar o processo. Não tem jeito. Isso aqui vai ter. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Mestrão, quem quiser conhecer o CT, quiser fazer uma visita, como é que... Pessoal, o CT fica aqui na Cidade Nova, Cidade Nova 4, W62, tá? Nos altos. Bem próximo, um ponto de referência, é o próximo ao supermercado Colina, tá? Nós temos aula aqui de segunda a sexta à noite, tá? Das 20h até as 21h30. E temos o projeto social, como eu falei pra vocês, de segunda, quarta e sexta, de 17h às 18h. E temos também o Muay Thai, que nós tínhamos um grupo de pessoas, crianças autistas. Sim. E aí a gente implementou o Muay Thai para as crianças, por quê? Porque existe aquela questão de algumas crianças que têm a questão do autismo, não gostam muito de serem tocadas, abraçadas, né? Então, como a gente não queria deixar esse público de fora, a gente trouxe o pessoal para treinar o jiu-jitsu, as crianças, né? E se elas, de repente, não se encaixasse, a gente não queria deixá-las de fora do projeto, a gente trouxe o Muay Thai, que é um pouco mais isolado, um pouco mais, né? E deu certo, deu tão certo que as crianças autistas estão fazendo tanto o jiu-jitsu quanto o Muay Thai. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Foi um aprendizado novo, trabalhar com crianças autistas, né? Então, foi um aprendizado maravilhoso. Que bom, Mércio. E que veio a nos ensinar bastante. Então, o convite está aí, a hora que você quiser, nós temos o Instagram. Você tem rede social? Temos o Instagram, né? Tem o Instagram da Blackout, BJJ. Você entra em contato lá com a gente, manda um zap, tem os nossos contatos, nosso Instagram está lá, como eu falei agora há pouco. Tem o nosso contato no telefone, pode mandar mensagem, a gente responde, marca um dia para você estar aqui, fazer a visita e ficar à vontade conosco. Então, se eu fico à vontade, se eu quiser mandar um abraço para alguém, algum agradecimento, pode ficar à vontade aí para te encerrar aí. Pessoal, eu queria agradecer a oportunidade de estar, ser novo nesse contexto do jiu-jitsu, né? Certo. Mas estar aqui somando com vocês o crescimento da arte, que é isso que é o que mais importa, é o mais interessante para a gente. Fiz amizade maravilhosa, conheci você lá na IGFIT. Sim, sim. Bem no início do podcast lá. Isso, bem no início, a gente foi lá, viu o espaço, né? Fiquei admirado, disse que ia dar muito certo e graças a Deus está dando muito certo, né? Conheci o Dio nessa jornada, caminhada, pessoa maravilhosa, né? E agradeço muito ao Arthur Tubarão que me trouxe para esse meio, né? E hoje a gente está fazendo amizade, temos vários irmãos de tatame aí. E a gente tem uma coisa muito boa aqui que a gente tenta se ajudar da seguinte forma. E você vai uma dica para toda a galera aí nas academias. Eu tenho uma pessoa aqui que corta cabelo, então a galera dá uma força, vai cortar o cabelo no salão dele. A gente tem uma pessoa que trabalha com os filtros, a gente dá uma força para a galera que tem o filtro. Pessoal, quer comprar um filtro, a gente sempre faz o quê? A gente faz o quê? A gente, todos nós nos ajudamos, então a família cresce junto. Então fica aí a minha dica com relação a isso aí. Vamos crescer juntos, procura saber na tua academia, os teus alunos, o que eles fazem. De repente, ele pode estar com uma solução, né? Para a tua vida, um problema de outração que tinha dentro do teu tatame, você não sabe. É um leque, é uma network muito grande o nosso tatame, né? Então esse é o recado, é para a galera. E fique à vontade para conhecer a Blackout. And it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough I just need to feel like the end's inside for me But let's be really, really anxiety can foggy all this stuff I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough I just need to feel like the end's inside for me But let's be really, really anxiety can foggy all this stuff Não tem jeito, isso aqui vai ter Tamo junto, valeu galera Valeu galera, um abraço Até a próxima Prost Prost